A historinha de hoje é... What's up, Tina? Amiga, tenho babadinhos para te contar, quer saber? Mas é claro, né amiga? Vamos parar de suspense, que eu não tô boa. A Pathy pegou o namorado dela na festa da Luciano com outra. E ele jurou que era só amigos, pode? Tô passada. Tadinha da Pathy, não merecia. Tem tanto boy magia melhor que ele. E da professora de fotografia, tá sabendo? Fica chapinha e tá parecendo um floquinho do Cebolinha. Esse é o novo apelido dela. Menina, preciso comprar um vestido para a formatura da sua prima. Eu e o Love, fomos ver o copo é das estrelas. Chorei o rolo. E a Fatinha, tá mesmo namorando rolo? Ai que dó. Minha mãe comprou pinhão. Oh, amo. O Juca quebrou a perna andando de moto. Tadinho. Vou mesmo inaugurar uma academia na rua de trás? Preciso voltar a malhar. Pipa, Tina, é? Que bom que nos encontramos. Lanches. Só assim a gente pode pôr o papo em dia, né? E aí